Entre as pernas A seguir no Telecine Premium 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 Mira, Luisa, va a dormir conmigo Pues no sé dónde, porque tu cama parece un zoo No te esperábamos hasta mañana Se suspendió la reunión a última hora ¿Ha llamado a mi mujer? Sí, llegará tarde, tenía una cena Venga, pequeñaja, a dormir A ver, un besito Hasta mañana, papi Tantas, abrazaras, tantas, patrêmas, taboas, atenção, taí, ana, Tantas, t Incorporée e laproveito magic Ho, se parabéns a lavar a mí, ¿verdad? ¿Cuál es una cognitive de la camping? Amém. CineViu. A sua revista eletrônica cinematográfica. A seguir no Telecine Premium. No futuro. Mutations. É a clave para a evolução da nossa evolução. Antes de começar uma briga, é melhor você saber com quem está se metendo. Pela primeira vez na TV brasileira, a mutação da história em quadrinhos nesta superprodução. X-Men, o filme. Com Ian McCallum, Patrick Stewart, Hugh Jackman e Anna Peckham. Em outubro, no Telecine Premium.